Tudo e tudo e tudo e tudo e tudo é bom dia fugir Como em tremas de vergonha e dor Mas contempo essa cruz Porque leva Jesus Deu a vida por mim, pecador Se eu amo, me sai da cruz Devo ver, eu a vou proclamar Levarei também minha cruz Deu a coroa do céu Desde a glória do céu O Cordeiro de Deus Ao cantar do milhão de baixo Essa cruz e pra mim Atrativo sem fim Porque leva Jesus Me salvou Se eu amo, me sai da cruz Deu a coroa do céu Desta cruz Pois padeceu E por mim já morreu Meu Jesus Eu me salvou, me sai da cruz É a cruz É morrer, eu a vou proclamar Deu a coroa do céu Deu a coroa do céu E eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar Quero sempre levar E sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no ar Uma parte da glória em viver Sim, eu amo, me sai da cruz Sim, eu amo a mensagem da cruz É morrer, eu a vou proclamar Reparei, eu também Minha cruz É morrer, eu a vou proclamar É morrer, eu a vou proclamar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus